Na cidade de Itueta, também no Vale do Rio Doce, o patrulhamento da polícia militar em áreas rurais flagrou um casal dispensando entorpecentes num quintal da casa. A viatura passava pelo distrito de Quatituba e os militares viram uma mulher de 25 anos arremessar pela janela um embrulho de plástico e depois sair correndo. Ela foi abordada, mas não soube responder para a polícia porque correu e fugiu. Os PMs foram até a casa dela e encontraram uma réplica de uma arma de fogo, 36 buchas de maconha, um tablete da mesma substância, 36 pinos de pasta base de cocaína, 31 pedras de crack e cerca de R$ 2.605,05 celulares. O curioso nessa história foi que o marido dela, de 24 anos, tentou se esconder dentro de casa, mas foi preso ao todo o material e o casal foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Conselheiro Pina.